Gi, por que eu tenho que saber o porquê? Porque a psicologia funciona assim. O ser humano funciona assim. Quando você não sabe como fazer algo. Mas o seu porquê, ele é muito grande. O como, você dá um jeito, você descobre. Agora, quando você sabe o que você tem que fazer, como você tem que fazer, mas o seu porquê é um porquê chifrim, meia boca, fracote? Você não faz. Você procrastina, você enrola, você arruma desculpa. Por que você quer vencer a timidez? Qual é o motivo? A longo prazo, ou nem tão longo prazo, não vamos por daqui dois anos, só dois anos. Imagina o dia 7 de outubro de 2020, 21, daqui dois anos. E você ainda continua com o mesmo nível de timidez. Inclusive, como é que é o nível da sua timidez hoje? Alto? Mediano? Pelo menos? Baixo? Não, Gi, eu tô assistindo esse conteúdo aqui, porque eu gosto da sua live, eu gosto de você, mas eu nem sou tímido. É, sou aterrada, eu nem tenho timidez. Como é que é o nível da sua timidez? Comenta aqui que eu quero saber. Pra você vencer a timidez, você precisa saber o porquê que você vai fazer isso. Mas as pessoas falam assim, ah, é porque eu quero dar palestra, porque eu quero dar treinamentos, ah, porque eu quero gravar vídeos e publicar na internet, olha, eu quero fazer stories no Instagram, quero fazer stories no YouTube. Eu gostaria também de compartilhar o meu conhecimento, por quê? Por que é que você quer fazer isso? Por que é que, entre aspas, você quer sair do anonimato ou dos bastidores? Por que é que você quer vir pra internet? Por que é que você quer participar de uma reunião corporativa? Por que é que você quer expressar a sua opinião? Se o seu porquê, aliás, se você não tiver consciência do seu porquê, você pode até saber os outros passos que eu vou te dizer aqui, mas você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai se sabotar, você vai procrastinar. Por quê? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Jesus